Agora notícia boa para quem perdeu o prazo de inscrição para o concurso da PB Saúde. A Fundação prorrogou as inscrições para o preenchimento de mais de 4 mil vagas. O novo prazo segue até o dia 6 de novembro. São mais de 80 cargos em várias áreas de todos os níveis de escolaridade. As inscrições podem ser feitas através do site idecam.org.br. O valor varia de R$ 120,00 para os cargos de nível médio e técnico até R$ 180,00 para os cargos de nível superior.